O Brasil para e a Roseta pega! O trofeiro que foi o primeiro proprietário do Touro Bandido! Entra contra o Mundo Medrinho! Ele que já foi campeão de Iporá! Já foi campeão de Monte Abrasíbel! Mas infelizmente desce antes dos 8 segundos! Não deu pra ele! Diretorinha do Sindicato Ronaldo de Sul! O seu pector do Chiquinho doce trofeiou para o assinador do Divinção da Halifórnia! 3 notas de campeão da SPOARP! Campeão da Rodônia! Campeão em Cacu! Na pra gente se beijando... O ganhar! 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 Olha a liveira! Prepare aquela de novo que é quem ela merece! Está aí todo o Moçambique! Todo do plantel da Califórnia! A melhor boiada do campeonato do ano passado! Foram mais de 72 etapas! etapas, foram mais de 85 poetas que participou, e a Califórnia foi a DBS, foi a melhor, todo Moçambique é magna de pulos, manda o Bruno no peito que eu tenho! E como diria meu amigo Tamião Arios, a freira pulou a janela da igreja, todo delicado é torno do Térgio Miranda, a moeda que curtiu as vezes, foi eleita a melhor moeda da esposa Helena, 2017 e 2018, a moeda de Valentim Gentil São Paulo, a moeda campeão do curral de a gente em 2017, fazer o queima do Grossense, o último dia foi eleito!